Doido homem, tem muita coisa aqui Ele já tá amanhecendo aí, TJ Bastante, bastante coisa, mano, isso aqui, véi Um carro com força aí, mano TJ, caraca, olha ali, velho Olha ali, tem até um avião, ó lá Tem mesmo, ó lá Caraca, os malucos levam a sério Esse sucatão, viu É verdade, ó lá Um avião lá em cima, véi Eu tô te falando, eu tô achando que não era pra gente entrar BANIDO! BANIDO! Eita, corre, tira, tira, tira BANIDO! Ele tá ali em cima, caraca, vai, vai Tô aqui no começo do vídeo pra lembrar Pra você deixar aquele like monstro, maroto Que vai fazer toda a diferença Tá bom? E não se esqueça, se inscreve No canal se você não for inscrito, beleza, bonitão? E like, muito like Nesse vídeo, conto com o apoio de vocês E muito obrigado, só assim você Deixando like e um comentáriozinho aí Pode ser qualquer um, salve, moleque Qualquer comentário tá válido, deixa aí que vai ajudar Esse vídeo a chegar a mais gente possível E a gente trazer mais conteúdo do Vida de Jovem Gosta do Vida de Jovem? Mais ainda? Então, like, comentário E se possível, mano, compartilha pra qualquer amigo seu No WhatsApp, no Facebook, no Instagram Compartilha, tá bom? Conta o cabelo de todos E é isso aí, manos Só bora, manos Aceita pra ser Tchau, tchau 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 Maluco do céu, velho Tá doido, bicho Isso sim que é carro, mano Mustang com Mustang, rapaz Os bichinhos corre, né, velho Aí, TJ, eu ainda perdi o controle ali, mano Eu passei por cima de uns três plantanais ali, velho Nossa, velho, sujou, foi muito, ó Caraca, mas depois eu vou pagar um lava-rápido aí pra esse carro aí Uma pulida, né? Maluco, desliga o motor pra mim ali, velho Por favor, que eu acho que deixei a chave lá enginada Nossa senhora, velho Caraca, esse carro aqui é muito bruto, doido Tô louco Ô, meu príncipe, deixa eu te falar aqui uma coisa Príncipe, mano? É, como é que é o nome? Esse modelo aqui desse Mustang é qual? Salim, esse aqui, você fala? É, esse aqui Salim, mano O ano eu não sei não, mano Esse aqui eu não sei não Esse aqui é a primeira leva, né? Primeira, primeira não, né? Mas ele é um pouco mais antigo, né? Esse aqui é 2015 Mano, muito top, velho Deixa eu dar uma olhada aqui nesse teu aqui Deixa eu ver como é que é Nossa senhora, velho É outro, caraca, bicho É outro padrão, velho Olha esse aí Olha aí Você gosta de deixar o carro ligado, né? Olha aí, bota um do ladinho do outro Já deixa na goma já Deixa na goma já Sabe por quê? Porque aí a gente só vai ali dentro Olha, ó Tem uma covenícia ali A gente entra ali rapidinho Toma só um suquinho, entendeu? A gente já volta pra casa Porque a gente tá muito distante Tá à noite já, entendeu? Pra não ficar muito tarde Um suquinho de laranja? Um suquinho de laranja, entendeu? Só pra gente dar uma tomada Uma vitaminada Tá ligado? Bora lá então Bora lá então Nossa, olha isso aí, velho Esses dois aí, ó Distante assim, ó Tá doido? Rapaz, deu pra dar uma tranquilizada Nessa corridinha ainda O que foi que você fez Que quando chegou ali no finalzinho Você passou rasgando, pô? Que diabo foi isso? Rapaz, é porque esse carro meu aí Parece que ele pega Ó o cachorro aí, doido Ó o cachorro aí, doido Tá de boa, mano Parece que ele pega a velocidade Final, tá ligado? Tá doido? Eu vi na frente Pá, 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 pá Quando demorou um pouco Você passou de mim Como se eu tivesse parado, pô Entendeu? Foi Loucura É como foi a tua, né, crentinho É Aquele carro lá Valia Uma fortuna Só que comprou a velha rico, sabe? O que que tem de bomba Aí hoje Não vale mais Aquele carro Joguei na sucata Hoje de manhã Tão brabo ali O carro não vale nada, meu amigo Nem dez centavos Só ferrujo Só ferrujo Só ferrujo Sem nada Só ferrujo Vou encostar aqui Como se desce na vó Vamos escutar um pouco Essas coisas da história aqui Carro antigo, carro antigo, né, cara Carro antigo, é, pô, é Mas aquele carro Se tivesse novo Meu amigo Você podia ganhar Na Mega Sena, viu Ia dar o que falar, né Ia dar o que falar Ia vender só pra comprar cerveja Então, eu É Ah, não é psicopatão, né? O cara que tá Tô falando de carro antigo aí, mano Carro antigo Rapaz, e tá falando aí Que tem um carro aí Que tu escutou? Que Largou na sucata Largou na sucata E falou que o carro Valia muito E que hoje não vale nada Que carro será esse aí, pô? Que valia muito E que hoje não vale nada Deve ser algum clássico, mano Por quê? Será? Eu tô achando que é algum carro Será que não é um javali? Entendeu? Já Vali Tá engraçado hoje, né, mano? Doidão, doidão Ele falou que tem um sucatão Que ele jogou esse carro Tá ligado? Será que o Mano Brax consegue fazer essa reforma louca? O que eu já vi o Mano Brax Vamos aqui fora Claro, rapaz Você não viu o carro do Luquinha, não? Você não viu o carro do Luquinha, não? Olha, eu acho que esse aqui deve ser o carro Olha, ó O quê? O que que tem? Um deles dois lá deve ser dono disso aqui, ó Deve ter carregado o carro, ó Pera aí, deixa eu ver aqui, ó É, deve ser Ele tá com cheiro de ferrugem, viu? Acho que ele jogou Deve ser do carro mesmo, rapaz Olha, ó Deixa eu falar pra você Você não viu o que o Mano Brax fez com o carro do Luquinha, não? Não Aquele carro que você explodiu? Ô, rapaz Pra que diabo tu vai comentar essas coisas, senhor? É, porque você que levou, né A desgraça pra casa Nossa, nem me conta isso aí, velho Pelo amor de Deus Explodiu o carro lá Ainda bem que não explodiu o meu, mano E o carro antigo também? O do Luquinha O do Luquinha é, pô Era um barracuda, entendeu? Aí o Mano Brax reformou ele todinho, velho Tá novinho lá, velho Parece o da loja Que doideira Vamos fazer o seguinte, TJ Hum Vamos, vamos Deixa eu dar uma ideia nesses velhão aqui Perguntar onde é que fica um sucatão Como se fizesse nada com nada Tá ligado? Pera aí, rapidinho Ô, meu bom Paga a próxima rodada Boa noite, senhor Boa noite, boa noite Vocês podem vir aqui rapidinho Que eu tô com uma dúvida aqui Rapidão Fala aí, fala aí Rapaz, eu tô com um carro aqui Meio velho aqui, entendeu? E eu tô querendo trocar umas peças nele Entendeu? Vem aqui, Abdão É um carro velho que eu peguei do meu amigo Um carro cabado, carro Dá uma olhada aqui Entendi, entendi Deixa eu ver Olha, ó É esse aqui, ó Esse Mustangzão aqui, entendeu? Tô vendo, tô vendo E eu queria trocar E eu queria a peça original desse carro, entendeu? Esse carro aqui deve ser antes de 90 Deve ser 96, 97, tá ligado? Essa é da década de 90 E eu queria muito, senhor Eu queria muito Encontrar umas peças pra ele Só que eu não sei onde eu encontro Porque na cidade grande não tem, entendeu? É difícil Entendi Será que não tem um sucatão por aqui por perto Onde eu posso comprar essas peças? Tem um sucatão aqui por perto, viu, tem Fica onde, mais ou menos? Fica mais pra frente ali Você não fala não, viu? Mas fica mais pra frente ali, ó E no GPS? Mas lá tem peça, né? Fica na Avenida Esmeralda Esmeralda, né? Rapaz, é O cheirinho tá pesado aí, né, filho? Olha aí Doido O cheirinho tá pesado Na hora então, eu vou Cuidar com o seu olho aí, viu, tio? Na hora então, obrigado aí, viu? Eu vou dar uma passadinha lá, viu? Valeu, obrigado Valeu, valeu Bom, Juninho Rapaz, gostei desse carro, é meu? Que, rapaz? Vamos, Juninho, vamos, Juninho Tu vai me dar esse carro? Vou, vou, vou Entra no carro aí, doido Entra aí, TJ Vamos, Juninho Esse cara tá louco, esse bêbado aí Vai, fora, doido Vou ligar aqui o Bluetooth aqui E aí, TJ, tá escutando aí? E aí, doidão? Tá escutando aí o Bluetooth? Tô escutando aqui, mano Deixa eu te falar Deixa eu aumentar um pouco o volume do Bluetooth aqui E aí, tá pronto Tá melhor agora aí Deixa eu te falar É, agora sim, mano Agora dá pra ouvir de boa É, ele falou, velho Que fica ali na frente ali Baixa um pouquinho, cara Baixa um pouquinho Tá estourando aqui agora Ó Ele falou Que fica ali na frente O... 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 Aí, se não vale nada Provavelmente uma das duas Ou tá muito baratinho Ou eu pulo o muro e já Entendeu? Deu o meu jeito Caraca, amanhã sendo já, mano Nossas ideias Vamos ver aqui um dia que fica esse sucatão Eu quero logo dar uma olhada Quero logo dar um link Ó, é aqui, ó É aqui, ó Deixa eu parar o carro aqui É aqui, né, doidão? Aqui que é o sucatão, mano Quem tava falando ali Ele apontou pra cá, ó E é aqui mesmo, onde você ir? Meu maluco, pra gente encontrar esse carro aqui Vai ser o rosto, viu? Encontrar o carro que ele falou, né? É, deve ter muito carro aqui, pô Nossa, olha isso aqui Onde você ir, TJ? Passar aqui por dentro do busão Nossa, tem muito carro velho aqui, doido É, Guaçu Como é que a gente vai encontrar esse carro agora? Rapaz Complicado, hein, velho Tu é doido É, pô, tu é doido? É muito complicado, senhor Muito complicado Tem muita coisa aqui Ele já tá amanhecendo aí, TJ Bastante, bastante coisa, mano Isso aqui, velho Maluco, é muito Um carro com força aí, mano TJ, caraca, olha ali, velho Olha ali, tem até um avião, ó lá Tem mesmo, ó Caraca, os malucos levam a sério Meu, esse sucatão, viu? É verdade, olha lá Um avião lá em cima, velho Eu tô te falando Eu tô achando que não era pra gente estar... Bandido! Bandido! Eita, corre pro dentro Tira, tira, tira Bandido! Eita, ali em cima Caraca, vai, vai, vai Eita! Nossa senhora! Ai, meu Deus, ai, meu Deus Aqui, o TJ, aqui, o TJ Ai, TJ, porra! Eita, doido! Que zerável O TJ tem que me matar, velho Vambora, vambora, vambora Eita, eita, eita Eita, eita Cadê? Ai, maluco, eu tô preso aqui, velho Fora, doido! Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Tá aqui, tá aqui, tá aqui Peraí, peraí, peraí Agora tá ali em cima lá, o cara Tá ali em cima lá, ó Vai, 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 vai Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Nossa senhora, eita Tá atindo com força, mano Eita, eita, eita Emociona Meu Deus do céu, meu Deus do céu Ai, 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 ai Nossa senhora, minha, meu Deus Tá louco Acelera aí, filho Acelera aí, deixa eu ligar aqui o Bluetooth Eita, TJ, tá sudando aí, doidão? Não tem arma com força, velho Pisa aí, doidão, pisa aí Pisa aí, doidão Pisa, não, para ter metralhadora também, velho Tem que aumentar o Bluetooth, teu volume tá muito alto Peraí Ei, tá ouvindo? Tô ouvindo agora, agora até agora sim Nossa senhora, velho Tá louco? Gustavo, ele até perguntar se a gente queria comprar alguma coisa Coisa do tipo, o cara já veio logo atirando Exatamente, é A gente não tá vestido de bandido, não, é Rapaz, eu tô com... A gente, né Tá estranhamente madrugado Tá madrugando, entendeu? Tô ligado É, vamos, vamos, vamos daqui Vamos daqui Chegar pra... Ó, agora eu te passo Agora, ó, pronto Volta pra trás aí Fica logo pra trás, meu querido Oi Ai, miserável Ai, miserável Olha esse bode, senhor Esse carro aqui não dá não, filho Já deixei aqui Porque, pô, pra varar o dia Com a mesma roupa não tem como Entendeu? Só troquei aí que... Mas o cheirinho continua como Naquele pique Estacionar aqui o carro Agradecer que... Filipe emprestou o carro aqui, né, mano Ó o brabozão ali, ó Só na mãe Só sorrindo Só sorris Só felicidade Deixa eu acionar o carro aqui E aí, maluco Beleza pura? Beleza pura Você também trocou de roupa, né No caminho da volta Deixa eu te falar O que você achou Desse negócio lá Do ferro velho? Rapaz Eu acho que você deve voltar lá A gente deve voltar lá, né Pra ver que a gente encontra Essa parada aí, mano Que o cara falou que tinha Mas a gente tem que ir de noite Tá ligado? Mas você viu lá que é perigoso A gente chegou perto E acabou caindo de bala na gente Não foi? Caiu de boca mesmo Mas é que O negócio tem que ser de noite, doido De noite De noite é o segredo, entendeu? É, eu vou... Eu vou tentar ir lá O mais intocado O mais tocado possível, mano Que se a gente for de peito aberto Como foi dessa vez ali Os caras vão picar a gente na bala Entendeu? Eu vou tentar fazer o seguinte Eu vou tentar passar lá Qualquer dia desse Tentar ver se eu Tipo assim Na broderagem Entendeu? Como se fosse Se viu o meio normal Pra ver se eu consigo comprar lá Entendeu? Pra ver se eles mostram Porque Não é possível, pô Eu vou dar uma passadinha Por lá com mais calma Pra saber se eu consigo encontrar Esse carro que eles falaram, viu? Tô ligado, tô ligado Porque acho que vai dar certo, mano Vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom Vamos entrar aqui Já tô vendo que na casa aqui Não tem quase ninguém Tá tudo isolado aí, ó O menino, menino do carro Não tá aí não? O menino do carro ali? Tá, né Ele no animal Ele no mineral Ele no vegetal Isso mesmo Você sabia que Tataruga corre CKM? Você sabia? Sim, sim Professor Tá vendo seu livro aí, viu? Opa Professor, o que que O que a senhora tá fazendo aqui, professora? Ô, Maurício Tô vindo aqui pedir desculpa Do que aconteceu Maurício não Mauréca, professor Mauréca ajuda É, Mauréca Desculpa É que eu tô vindo aqui Pedir desculpa Por causa do que aconteceu Que a bebida faz Mãe, sabe? Quando a bebida não tá no grau, né, professora? É, quando a bebida não tá no grau Fica muito doidona Ô, professora Desculpa aí, viu, Mauréca e TJ Tranquilo Tranquilo Não, professora, professora A senhora pode deixar a pocheta aqui Deixa eu falar em particular com a senhora aqui, por favor Eita, meu Deus do céu Que situação, mano Que situação Professora, fala pra senhora Só um negócio pra senhora Ó, o que aconteceu naquele dia Entendeu? Eu espero que não volte a repetir A senhora é uma professora muito Muito boa Eu gosto muito da senhora Muito inteligente Entendeu? Os meus amigos ali também gostaram de ter aula com a senhora Mas, por favor, que não se repita isso, entendeu? Eu vou readmitir a senhora Eu vou voltar a pagar, entendeu? O seu salário certinho Mas, por favor, não Que isso não vai te acontecer, tá bom? Eu jamais vou dar bebida aqui Ninguém mais Eu vou até falar aqui, ó Pode vir aqui, ó E outra coisa Peça desculpa pro TJ, entendeu? O TJ, ele é comprometido, entendeu? Veja com ele se tá tudo bem aí Se ele não vai ficar chateado aí, entendeu? Fala com ele aí Porque ele pode ter gostado, né? Aí, TJ, ó Tô folhando todos os meus cadernos aqui pra te ver, ó Tudo testo Eu já tinha, Júnior Desculpa, viu, por tudo Viu o que aconteceu? Foi nada, professor Foi só uma palpada, só Uhum Tá aí, ó A professora vai estar de volta aqui Dando aula particular pra gente, viu? O TJ e o Felipe aí Tá bom? E lembrando Nada Que alegria Nada de Nada de dar bebida alcoólica pra professora Nada de álcool, né, professora? É, não Isso aí tá tranquilo Tá tranquilo, professor Relaxa Deixa eu guardar meu livro aqui Beleza Sim, professora Que a senhora tava falando aí mesmo Da tartaruga Que ela anda quantos quilômetros por hora? 100 km 100 km 100 km Nossa É muito, é muito, é muito E outra coisa, professora Eu queria até tirar uma dúvida com a senhora Eu queria saber o seguinte É, é Em relação lá Que a senhora tava falando lá Sobre Sobre Aquele pessoal lá O deserto do Saara Entendeu? Realmente Faz todo sentido A senhora falou que o deserto do Saara fica onde mesmo? No Ceará É mesmo Olha aí É E como é que o deserto faz muito calor lá? Pai 150 graus Rapaz Nossa Nossa Muito quente, viu, professor? Ela é brava Ainda pra assar um bolo de boa, né? Assar um bolo? Acho que 150 graus 150 graus é muito quente Não precisa nem ligar o fogão, pô Não precisa, não precisa Não precisa mesmo Professor, outra coisa A senhora sabe muito de mecânica? Caralho, mas eu tô falando de 150 graus Precisa assar o bolo Em ar livre mesmo, tá? Pensando que 150 graus ia ligar um forno? Não precisa nem ligar o fogo lá no deserto do Ceará Já que é 150 graus Que situação Professor, vem aqui, rapidão Junto com o pessoal Já que a senhora sabe mecânica Mecânica também? Não, ela manja de cálculo de mecânica, né? Ah, entendi Engenharia mecânica Se eu tô acelerando a mais de 200 km por hora com um carro desse aqui Entendeu? E tem uma ponte Se ele sai da ponte, o que acontece com o carro? O carro voa Sabia Não falei, TJ? Não falei? Entendi, entendi Se esse carro aqui, ele tem um motor 5.0 Ele chega a 280 km por hora Ele pesa quanto? 70 toneladas Rapaz Caraca Entendi, agora entendi Qual é esse cálculo aí, professora? Da questão da velocidade com o peso da massa versus a altura e a... Entendeu? A massa do... A báscara, né? Uhum, é Beleza, então Professor, pode dar aula lá Eu vou alternar de coisas aos carros aqui Olha aí, pessoal Vá aproveitando a aula aí, viu? Que ela vai começar a explicar as paradas boas aí Bora Beleza, beleza Vamo Olha, o professor é brabo, viu? O professor é brabíssimo Tá doido O professor, 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 o professor